Eu ando tão sozinho ultimamente Eu ando tão carente de você Preciso gentilmente de carinho Quero você em nosso ninho Vamos viver o nosso amor Em todo canto eu sinto a sua ausência O teu jeito tão bonito de molhar Lembrar você me traz felicidade Só de pensar me dá saudade Preciso tanto te encontrar Vem e me faz feliz de novo Vem pra colorir meus sonhos Diz pra mim que vai voltar Vem e acende o nosso fogo Vem que eu gosto desse jogo Para os cantores do Brasil Saudadinho! Eu ando tão sozinho ultimamente Eu ando tão carente de você Preciso gentilmente de carinho Quero você em nosso ninho Vamos viver o nosso amor Em todo canto sinto a tua ausência Tem um jeito tão bonito de molhar Lembrar você me traz felicidade Só de pensar me dá saudade Preciso tanto te encontrar Vem e me faz feliz de novo Vem pra colorir meus sonhos Diz pra mim que vai voltar Vem e acende o nosso fogo Vem que eu gosto desse jogo Jogo de brincar jamais Vem e acende o nosso fogo Vem e acende o nosso fogo Vem e acende o nosso fogo Vem que eu gosto desse jogo Jogo de brincar De amar De amar Eu ando tão sozinho ultimamente